Telefone é uma coisa que a gente sempre tem que comprar com indicação, né? Saber se alguém já foi, alguém já gostou. Vamos começar com esse aqui. Olá, desculpa interromper. Você comprou, tá comprando, tá fazendo assistência técnica? Eu já comprei e já indiquei pra pelo menos mais três pessoas comprarem o aparelho. Puxa! Já foram bem atendidos e já compraram também. Que ótimo! E dessa vez o que você veio fazer? Eu vim só trazer um aparelho pra ser revisado. Assistência técnica. É, e fazer mais uma indicação do que conta com uma outra pessoa. Então faz ali, você indica? Sim. Então vem pra cá, tá certo? Eu faço questão que todas as pessoas que estejam me vendo agora venham também e se sintam satisfeitos. Nossa, esse consumidor aqui é satisfeitíssimo. Essa vendedora foi muito simpática? E não é cascata. Ah, que bom então. Obrigada pelo seu depoimento. Isso é bom, né? Isso dá credibilidade. Isso deixa a gente mais seguro pra comprar. Vem também ficar satisfeito com até o Center. Você tá comprando em todos os aparelhos? Todas as marcas, todos os modelos, a pronta entrega em duas vezes sem juros. Ou pra quem tá apertado até 12 vezes fixas. Primeiro cheque pra data da habilitação. Então você já fica com o aparelho comprado, não fica naquela correria. E tudo online. É credenciado a telé-celular online. Pra quem recebeu a cartinha, traz cinco aí. Tem um aparelho que quer trocar por um mais sofisticado, aceita o usado e também muda de um aparelho pro outro na hora. Tá. E se não quiser vir até aqui, pode fazer tudo pelo telefone? Tudo pelo telefone. Entrega a domicílio acima de R$ 100. Só é o seguinte, de segunda a sexta-feira ela tá te esperando das... 7h30 às 7h30 da noite, aqui no Centro Empresarial, Rua Maria Coelha Guiar, 315, Bloco F, telefone 3741-3400. Ou na Jamariz 27, Moema 531000, lá abre todos os dias até as 8h da noite e sábados e domingos das 9h às 6h da tarde. Ou na Faria Lima, 816-7488. Cresceu a Telcenter. Ele tá esperando por você. Telcenter. Seu futuro celular. Tchau.